Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês como fazer a instalação limpa do iOS E o modelo que eu estou utilizando do iPhone é o iPhone 6 Plus Antes de mais nada, roda aí a minha vinheta Então, cadê a vinheta? Vou, meu Beleza, antes de você prosseguir, eu aconselho que você assista ao vídeo que vai aparecer aqui em cima o cartão Clica nele para você saber como colocar o aparelho em modo DFU Ou modo recuperação Colocou o aparelho em modo recuperação, vai aparecer essa tela aí Igual está mostrando aí na janela, aqui do lado Vai aparecer essa informação aí Há um problema com o iPhone que requer que ele seja atualizado ou restaurado Você vai clicar em restaurar ou atualizar Se você clicar em restaurar, ele vai fazer o download do software E após fazer o... No processo de download, ele vai ficar aparecendo aqui um pensante Por aqui, em algum canto aqui da tela, lá em cima Lá em cima, perto do fichar aqui Vai ficar um pensante aqui E vai fazer o download Se a sua internet for boa Se a sua internet for boa, vai baixar rápido O arquivo tem em média 2GB 2GB, por aí Se a sua internet for boa, vai baixar rápido Mas, se a sua internet não for tão legal E o servidor onde fica armazenado também não é tão legal assim Ele baixa muito lento Vai demorar um certo tempo E esse tempo vai fazer com que o seu aparelho volte Acho que ele fica assim, em modo TFO, por uns 15 minutos Por aí Tá? Aí ele vai religar No que ele religar, você não vai precisar clicar novamente em restaurar Ele vai fazer tudo de novo o download Ele não entende que ele já baixou O iTunes não vai entender que ele já baixou Ele vai fazer tudo de novo o download Não precisa fazer novamente o download Fazer fiquinha Para o aparelho não desligar Não precisa O que você vai fazer? Você vai com o botão Vou colocar por ele aqui assim Você vai com o botão No teclado Você vai segurar o Shift Se você tiver no Mac, vai ser a tecla Option Segura o Shift E clica aqui, ó Em A horária Clicou aí, o que vai aparecer? Ele vai mostrar a tela lá Para você indicar para o iTunes Onde é que você baixou O O O O O IOS Por padrão Na hora que você baixa lá Ele não vai tirar nem a opção Mas por padrão Ele vai nesse Nesse endereço aí, ó Eu vou deixar o Esse endereço aí na descrição Onde está a ideia Você vai substituir pelo nome de usuário Do seu computador Então C2 pontos Barra User Barra Ao invés de você deixar a ideia Você vai substituir pelo nome de usuário do seu computador Tá? Aí vai app data Lá, 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 lá Ou você pode É Colocar no teclado Windows R Porcentagem App data Porcentagem Ó Vai no 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 Windows Executar Tá? O atalho no teclado é A Teclinha do Windows Mais a tecla R Você vai colocar No executar Porcentagem E você vê isso aqui, ó App data E no final Porcentagem E dá enter Você vai lá Copia o link que apareceu no Explorer E cola aqui Tá? Tem duas opções aí pra vocês acharem esse caminho Se você tentar pelo Windows, não dá porque Fica oculto, ó Ó O caminho certo seria esse, ó É Windows Vario 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 aqui no caso E aqui tinha que aparecer, ó App data Mas não tem porque tá oculto Mas tem que deixar os arquivos ocultos visíveis Tá? Por padrão, o Windows vem assim Então a forma mais fácil É você Colar Esse adereço que eu vou deixar aí E substituir o id pelo nome do seu usuário Beleza Chegou nessa tela O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Apple Computer Aí você vai em Mobile Sync V-CAP Ué, cadê? Tá abaixado? Nanananananana Desculpa, gente Não é Mobile Sync, tá? É iTunes iPhone Software Updates E tá aqui, ó Ó O download que ele já realizou Do iOS No meu caso aqui é o 11.4.1 Tá? Esse aqui é o número da versão do iOS Você vai clicar em abrir Você vai clicar em abrir O iTunes apagará Apagará E restaurará Seu iPhone Para o iOS E você vai clicar em restaurar E com isso ele vai passar A fazer Todo o processo aí, ó Extraindo software E Blá, blá, blá Tá? Só seguir esse passo a passo Que você consegue fazer uma instalação No Pro iOS no seu iPhone Espero que tenha ajudado você Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Tchau Eu te ajudei Se você gostou Deixa seu like Compartilha Até a próxima Fui Um grande beijo Um forte abraço